Brigadeiro Renata Ceribelli foi convidada por Ivete no Fantástico Jornalista Renata Ceribelli foi eliminada do The Masked Singer Brasil ontem em imagem, divulgação Globo A doce jornalista Renata Ceribelli foi o brigadeiro eliminado ontem do The Masked Singer Brasil TV Globo, mas em maio, ela conversou com a apresentadora Ivete Sangalo e ainda brincou com a possibilidade de cantar no palco. Antes da estreia do reality show mascarado e musical, Renata Ceribelli entrevistou Ivete sobre como seria o programa. A reportagem foi ao ar no Fantástico, no dia 30 de maio. O The Masked Singer chegou na Globo no dia 10 deste mês. No final da matéria, Ivete pergunta se teremos Renata dentro de uma máscara. A jornalista respondeu em tom de brincadeira. Acho que já vou treinar no chuveiro. Sidney Magal, quando foi eliminado na semana passada, reforçou que nem os participantes sabiam quem eram os demais, fruto da operação de guerra que a Globo montou para manter sigilo. Renata Ceribelli fez reportagem sobre The Masked Singer com Ivete Sangalo para o Fantástico. Renata Ceribelli trabalha como jornalista no grupo Globo. Ela está no programa Fantástico desde 1999, onde já foi apresentadora, correspondente internacional nos Estados Unidos e atualmente é repórter especial. Ontem, ela cantou o chocolate e perdeu a batalha para um jacaré. O outro participante cantou o The Billy Gay de Marília Mendon. Eu já pulso diferente. Será que teremos treinado a Ceribelli dentro de uma máscara? Acho que já vou treinar no chuveiro. Eu posso garantir ao público que vai ser assim.